Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo no canal da Franzoli Racing Preparações. Pessoal, hoje trouxe mais um pouquinho daquele projeto da Crosser, da Yamaha, que nós estamos desenvolvendo. Então acompanha aí mais alguns detalhes. A parte do cabeçote já está 80% concluído, né? Agora ficou só para a gente fazer um acabamento nos dutos. Conforme vocês vão conferir ainda, já estão bonitos, mas ainda falta mais aquele talentinho, né? A gente vai fazer o trabalho das válvulas. Vamos fazer os ângulos mais caprichados ali nas sedes, tá? Porque enquanto a gente está desbastando o cabeçote, não adianta deixar já a sede totalmente retificada. Então agora que a gente terminou os dutos, vamos dar acabamento nos dutos, vamos retificar as sedes, aí fazer o assentamento de válvula. Então quando o cabeçote estiver totalmente concluído, a gente vai desenvolver daí o comando, né? Em cima da taxa de compressão. Mas é isso aí, pessoal. No vídeo final que eu vou trazer ela funcionando, eu vou trazer para vocês aí em todos os detalhes, tudo que foi feito, coletor de ilumínio, medida de válvula, comando, taxa de compressão, curso, biela. Mas espero que vocês gostem. Valeu, então segue aí o cabeçotinho, ficou chave. Valeu! Então, rapaziada, vamos aí voltando com o projeto da Crosser 240, aí arredondando. Pessoal, como prometido, né? Que eu ia fazer a alteração das válvulas. Então, o primeiro passo concluído, que foi a troca das sedes, né? A troca das guias e ajustar a altura das válvulas para poder usar o conjunto de mola original. Pessoal, às vezes vocês aí vão se perguntar, ah, por que que não põe mola preparada no cabeçote? Galera, eu dou uma dica para vocês. A questão aí sobre as molas, tá? De válvulas, é uma questão bem delicada, a qual você não se deve mexer muito, tá? Não adianta você ter lá um motor e pedir um par de molas, você não vai ter potência nenhuma, tá? As molas especiais, elas são utilizadas, né? Em alguns casos, quando você tem um conjunto de válvula mais pesado, né? Uma válvula de maior diâmetro, certo? E você ainda está com aquele conjunto de mola original. Então, possa ser que em determinada rotação, aquela mola, ela não faça com que a válvula volte ao seu lugar de repouso, né? Rapidamente. Também tem a questão sobre a carga da mola, tipo, dependendo se a original tiver com uma válvula muito pesada, ela pode ficar uma válvula mais boba, né? Não trabalhando, fazendo uma vedação correta. Então, não é em qualquer caso que você vai trocando a mola da válvula, não, tá? E também, se você substitui, você não vai ter ganho nenhum. Então, é utilizado só em determinados tipos de projetos. Aqui, pessoal, nós estamos com as válvulas 3027, beleza? Essas válvulas aqui ainda estão cruas, elas vão ser trabalhadas, certo? O que que já foi feito aqui, ó? Foi feita a modificação na cabeça da válvula, onde a gente vai ter o acoplamento. Do prato de válvulas e as travas, tá? Aqui ficou com 4,5, pra que possa acoplar no conjunto de válvula original. Altura, a gente deu uma leve corrigida pra poder mudar a pressão da mola, né? Que a gente sempre faz a correção da carga de mola original, tá? Porque até determinados projetos ela suporta tranquilamente. Esse cabeçotinho também é mola dupla, então não tem problema. Então, pessoal, ó, o primeiro passo foi feito, que foi a troca das sedes, certo? A gente vai começar a fazer os dutos agora, porque os dutos estão cru. Olha aí pra vocês verem. Então, a gente vai trabalhar esses dutos, certo? Fazer ângulo nas sedes. Aí, ó, pra vocês verem, né? E nós vamos utilizar, pessoal, a curva aqui da KS, né? Então, a gente vai precisar aí de um fluxo bem legal, aí, ó, pra fazer um conjunto top, né? E vir a dar um funcionamento legal nessa moto, um resultado, um desempenho, que é o que o cliente busca. Aqui, pessoal, nós fazemos o mesmo kit de diversas maneiras. Se o cara quer um exemplo, esse motor aqui. Se o cliente quer esse motor aqui, só pra derreter, só pra racha, a gente faz. Se o cliente quer esse motor pra durabilidade, a gente faz. E se o cliente quer esse motor pra rodovia, a gente faz. E, de acordo com essa alteração de preparação, você vai alterando a durabilidade. Então, a gente sempre tá tentando aliar, né, um ganho bem interessante, porque não adianta fazer tudo isso no motor e a gente não ter um ganho legal, aliado com durabilidade, tá? Então, a gente alterou isso aqui depois de muito estudo, muitos cálculos, pra poder realmente fazer um negócio que não vai ficar ruim, né? Senão, a gente deixava o original, fazia os dutos e esse motor ia ficar aí, digamos que bom, né? Agora, com essa alteração aqui e manter a durabilidade, nós vamos deixar esse motor ótimo, excelente, né? Então, agora, a gente vai fazer duto, a gente vai fazer baseado no TBI, né? No diâmetro do TBI e área de garganta, tá? O comando vai ser o último a ser feito. Por quê, pessoal? Isso aqui eu digo que é a cereja do bolo. Nós vamos fazer todo o conjunto aqui desse motor e vamos chegar com esse comando aqui e vamos colocar pra que ele case perfeitamente com o curso, com biela, né? Com o pistão, com o diâmetro de válvula, com o área de garganta, tudo. Matéria-prima já tá aqui pra nós confeccionar um coletor novo, certo? E, por enquanto, é isso, galera. Vamos acompanhando esse projeto. Vai ficar top pra caramba. Eu já tô ansioso pra ver esse motor ligado e eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente tá um pouco aí... A gente sempre demora um pouco pra desenvolver esses projetos devido a algumas preparações que a gente vai desenvolvendo também no decorrer dos trabalhos. Aqui o cabeçote da Phaser também, que logo vai sair vídeo pra vocês. Nós vamos preparar esse cabeçote dessa Phaser. Porém, a gente teve um probleminha aqui com os braços oscilantes, né? Houve um desgaste. E tem o 7.4 aí saindo, cursadinho, né? Big Block. Podem ver aí o trampinho, né? Sempre de qualidade. E aqui aquele kit forjadão, galera. Que logo aí tá indo lá pra Campo Grande. Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Pra fazer a alegria da molecada lá. E o kitzinho é brabo também, viu? Então é isso aí, rapaziada. Vamos acompanhar aí esse projeto dessa Crosser que vai ficar top demais. E espero que vocês estejam gostando. E espero que estejam ansiosos, assim como eu, pra gente ver esse motor ligado e ver o quanto de potência ele vai despejar. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! 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 Fui!